É o item de número 5, relativo ao resultado da audiência pública número 54 de 2016, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa, que dispõe sobre o cadastro institucional e sobre a notificação eletrônica no âmbito da ANEEL, assim como da outras providências. O diretor relatou, André Peptoni. Bom, por intermédio dos memorandos 486, de 29 de outubro de 2012, a extinta Superintendência de Regulação Econômica solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEEL, avaliar a possibilidade de ANEEL regulamentar e desenvolver sistema de notificação eletrônica. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 637, de 19 de dezembro de 2012, mediante o qual concluiu pela viabilidade jurídica de regulamentar e desenvolver tal procedimento. Após a instrução do processo, a diretoria colegiada, na 32ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 30 de agosto de 2016, decidiu então instaurar a audiência pública entre 1º de setembro e 14 de outubro de 2016, objetivando obter subsídios para aprimorar o ato normativo, destinado a disciplinar o cadastro institucional e a notificação eletrônica. Até porque a notificação eletrônica só será efetiva se a gente tiver um cadastro institucional muito bem qualificado, muito bem aferido. Então, isso para ser realizado pela ANEEL, essa notificação eletrônica, aos agentes setoriais e aos demais interessados. A decisão foi materializada no aviso de audiência pública 54 de 2016. Na audiência pública foram recebidas 133 contribuições, oriundas de 14 contribuintes, conforme o quadro. Então, tivemos da ABDIB, da S-Brasil, da PIN, da Celesc, da CEMIG, da Coppel, da CPFL Energia e Energias Renováveis, da ELECTRO, da ENEL, do Grupo EDP, do Instituto de Engenharia do Paraná, da LIGHT e da TAESA. E após o término do período de contribuições, a Secretaria-Geral, por meio da nota técnica 1, de 3 de janeiro de 2017, analisou as contribuições recebidas e submeteu ao exame e à aprovação da diretoria colegiada a minuta de resolução normativa, visando disciplinar o cadastro institucional e à notificação eletrônica da ANEL. A Procuradoria conheceu da minuta e a chancelou ao relatório. Procuradoria. Sobre esse assunto, a Procuradoria já se manifestou pela viabilidade jurídica de ANEL regulamentar e desenvolver sistema de notificação eletrônica de atos processuais. A Lei nº 9784, de 1999, dispõe que a comunicação dos atos administrativos pode se dar por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, assim, entende-se que a proposta da resolução normativa atende ao requisito de certeza exigido pela Lei de Processo Administrativo. Da mesma forma, cabe mencionar que a intimação eletrônica já é uma realidade no Poder Judiciário, existindo regulamentação em termos similares aos propostos pela audiência pública. Então, portanto, sobre o aspecto de competência e legalidade, a Procuradoria considera que a minuta de resolução normativa está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Então, destaca-se que, em maio de 2015, entrou em operação o protocolo digital da ANEL, sistema que passou a permitir aos agentes setoriais e à sociedade em geral protocolar documentos assinados eletronicamente com a mesma validade daqueles assinados de próprio Piu Punho. Observa-se que, em setembro de 2015, a ANEL iniciou a tramitação e a instrução de processos de forma parcialmente eletrônica, contemplando as fases de sorteio do diretor-relator até a publicação do ato administrativo correspondente. Em janeiro de 2016, em continuidade ao programa denominado ANEL sem papel, a agência passou a instruir os processos administrativos de forma totalmente eletrônica. Ressalta-se que o parecer da Procuradoria, de número 637, naquele documento, a Procuradoria apontou que a Lei 9784, de 1999, que regula o processo administrativo na administração pública, privilegia a efetiva comunicação do interessado em detrimento da forma, a qual se encontra em aberto para escolha da administração pública. E aqui é importante ressaltar que é um órgão do executivo, da administração, não é um poder judiciário, onde se aplica todo o formalismo nas questões pertinentes ao poder judiciário. Então, do parecer 637, de 2012, destaca-se o seguinte trecho, que conclui, portanto, que o artigo 26, parágrafo traceiro da Lei 9784, permite que a administração pública se utilize de mecanismos eletrônicos de comunicação de atos processuais, desde que efetivos, para se garantir a efetividade da comunicação eletrônica, uma alternativa é seguir o exemplo já estabelecido para o processo judicial eletrônico, aplicando-se por analogia, uma lei de 2006, a Lei 11.419. E pontua a Procuradoria ainda, que revela-se imprescindível que a implantação de sistema de notificação eletrônica seja precedida de regulamentação específica. Então, a nota técnica número 1, 2017, da SGE, informou que analisaram as 133 contribuições em 71 tópicos, dos quais 11 foram aceitos, 15%, 12 parcialmente aceitos, 17%, 11 já estavam previstos, 15%, 5 fugiram do tema da audiência, 7%, e 32 não foram aceitos. O gráfico representa um pouco esse universo de tratamento das contribuições. E como informado pela Secretaria, a maior parte das contribuições se referiram aos seguintes temas, é o cadastro institucional. E aqui é todo, digamos assim, o coração dessa metodologia está nesse cadastro institucional. Tem que ser muito bem feito, muito consistente. Então, os temas mais sensíveis, é o cadastro institucional, os prazos processuais na sistemática de notificação eletrônica e as sanções decorrentes da não observância, as obrigações decorrentes da sistemática de notificação eletrônica. Então, sobre o cadastro institucional. A criação do cadastro institucional decorreu da necessidade da existência de um cadastro único dos agentes setoriais na agência, centralizando, mas acessado com base de dados por todos os sistemas informatizados utilizados pelas unidades organizacionais. E aqui é a cultura da agência. Todas as superintendências, ao se manifestarem, ao interagirem com a gente, têm que buscar o endereço nesse, digamos assim, cadastro único e centralizado. E não cada superintendência ter, sim, Excel, seu cadastro. Eu acho que isso é um salto de qualidade e de eficiência que a gente vai promover. Assim, o cadastro único, esse cadastro institucional, será obrigatório para os agentes setoriais, os potenciais agentes e as pessoas físicas ou jurídicas contratadas pela ANEL. Será, entretanto, facultativo para os consumidores finais e outros eventuais interessados. No cadastro, cada pessoa física ou jurídica possuirá registro único, identificado pelo respectivo número de inscrição do CNPJ ou no CPF, conforme o caso, evitando-se a simplicidade de registros. E a SGE observou que, no cadastro institucional, será registrado, visando a notificação eletrônica, apenas um único endereço eletrônico institucional para cada pessoa física ou jurídica cadastrada. A limitação decorre da multiplicação dos custos operacionais e financeiros, advindo do envio de vários correios eletrônicos para o mesmo destinatário, com a mesma finalidade, razão pela qual recomendou não acatar a proposta de múltiplos endereços eletrônicos institucionais. A Secretaria destacou, todavia, que o sistema de notificação eletrônica contava com certificação de segurança e integridade e assegurava não apenas a transmissão, que é o envio e recebimento, mas também a leitura da notificação enviada, o que poderia ser utilizado, inclusive, para eventual comprovação judicial da cientificação administrativa dos interessados. E, por considerar o dever de notificação pessoal de cada pessoa física ou jurídica interessada, a SGE apontou que não seria possível realizar um único cadastro para as sociedades controladoras e as respectivas controladas. Elucidou, contudo, que caso desejassem, era possível indicar o mesmo endereço eletrônico institucional para receber as notificações eletrônicas. A SGE explicou que seria atribuída competência às unidades organizacionais para conferir a regularidade das inscrições do cadastro institucional, nesta ordem de preferência, SCG, para agentes de geração ou comercialização, SCT, para agentes de transmissão ou distribuição, SLC, para agências estaduais e pessoas contratadas pela ANEL, e a SCR, para órgãos, entidades, instituições e associações que se relacionam com a ANEL, e a SMA, para consumidores finais ou outros. Informou que, na sequência, seria possível aos próprios representantes legais dos cadastros, mediante login e senhas individuais, alterar os dados cadastrais sob sua exclusiva responsabilidade. A Secretaria-Geral recomendou fosse acatada contribuição no sentido de que a norma deixasse claro que, até que fosse homologada a atualização, permaneceria válidos os dados antes cadastrados, e que, enquanto pendente de homologação na ANEL, não haveria prejuízo para os interessados. Esclarece-se que a norma proposta confere aos agentes assessoriais 60 dias contados de sua entrada em vigor, o que ocorrerá 90 dias após a publicação, para se inscreverem no cadastro institucional ou atualizarem os respectivos dados cadastrais, sobre pena de aplicação de penalidades prevista na Resolução 63, de 12 de maio de 2004. Sobre os prazos processuais, destaca-se que a sistemática de notificação eletrônica não altera nem os prazos processuais fixados nas demais normas setoriais, nem a sua forma de contagem, mas apenas a maneira como será realizada a cientificação e intimação oficial dos eventuais interessados. Com efeito, a notificação eletrônica, na forma da regulamentação proposta, será meio hábil para assegurar a certeza da ciência do interessado, na forma exigida pelo parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo na administração pública federal. Assim, a SGE recomendou acatar as contribuições no sentido de que fosse considerada como realizada a cientificação e intimação oficial após a leitura da notificação eletrônica, correio eletrônico, pelo notificado, a qual será comprovada por empresa certificadora contratada, sendo que cópia da confirmação de leitura será juntada aos autos do respectivo processo. Não obstante, caso a leitura não seja realizada em até cinco dias corridos, contados da data do recebimento da notificação eletrônica, a cientificação e intimação oficial será considerada realizada, à semelhança do que ocorre em outros procedimentos amplamente difundidos. E, com efeito, no processo judicial eletrônico disciplinado pela Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, também há previsão de cientificação e intimação após o decurso de prazo sem leitura, consulta ou teor da notificação eletrônica recebida. A SGR recomendou ainda não fosse restringido o envio de notificação eletrônica apenas ao horário comercial. Haja vista que a sistemática do processo eletrônico, por motivos lógicos, não deveria se vincular ao horário comercial, mas sim a dias cheios, das 0h às 23h59min. Visou que, em contrapartida, fora permitido o protocolo de petição digitais, também fora do horário comercial, das 0h até 23h59min, razão pela qual não haveria prejuízo para os interessados. A superintendência recomendou não acatar a contribuição que fosse adaptada à contagem dos prazos processuais, à peculiaridade de cada localidade, tais como feriados municipais e estaduais. Com efeito, além da dificuldade operacional, a Lei nº 978499 disciplina a matéria de forma corgente e não permite incorporar a contribuição. Sobre sanções, a SGR destacou que várias contribuições sugeriram que a notificação eletrônica fosse de caráter optativo ou subsidiariamente que não fossem fixadas sanções em caso de observância aos prazos estabelecidos pela resolução. A superintendência recomendou não fosse acatada essas contribuições haja vista a necessidade de estabelecer o cadastro institucional dos agentes setoriais e centralizaria os dados dos agentes e possibilitaria acesso aos diversos serviços oferecidos na agência, solicitação de cópias, pedido de sustentação oral, entre outros. Dessa maneira, a Secretaria da Geral registrou que a impossibilidade de utilizar serviços que exigissem login e senha não caracterizava sanção, mas mera consequência prática da ausência de cadastro dos eventuais interessados. E sobre os demais aspectos, senhores diretores, a Secretaria fisofrizou a possibilidade de que a ANEL, no caso de falha na notificação eletrônica, utilizasse a notificação tradicional, mediante envio de correspondência por via postal com aviso de recebimento. Aconselhou, entretanto, ajuste de redação para fixar que, caso a falha fosse atribuível ao destinatário, a ANEL, sem prejuízo da notificação tradicional, o notificaria para, em até dois dias úteis, sanar o problema e reestabelecer o recebimento da notificação eletrônica. Além disso, a Secretaria-Geral sugeriu acatar a contribuição no sentido de fixar o tamanho máximo de 10 megas para os arquivos enviados via notificação eletrônica, haja visto o fato de que provedores de correio eletrônico limitavam o tamanho dos arquivos recebidos. Várias contribuições propuseram a utilização do sistema de notificação fechado, com acesso restrito por assinatura eletrônica, nos moldes adotados pelo Poder Judiciário pela Receita Federal. A SGE ponderou que, com quantos sistemas da PGE e o ICAC utilizados, respectivamente, pelo Poder Judiciário e Receita Federal, fossem soluções mais robustas, os princípios da eficiência, da conveniência, da proporcionalidade e da economicidade indicavam que, no caso da ANEL, o emprego de solução mais simples, porém igualmente eficiente e segura. Frisou que o sistema de correio eletrônico registrado contraria com certificação de segurança e integridade, com confiabilidade suficiente para servir, inclusive, em eventual comprovação judicial. Não havia, pois, insegurança decorrente de bloqueios por filtros ou ausência de sigilo. Reiterou que a solução vinha sendo adotada por outros órgãos e agências federais com demandas semelhantes, bem como pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Dessa maneira, por considerar a recomendação emanada da SGE e o fato de que a proposta de resolução com os ajustes decorrentes da audiência pública é razoável e atende à forma adequada aos objetivos de simplificação, racionalidade, eficiência e economicidade pretendidos pelo ANEL, julga-se que deve ser aprovada a disciplina do cadastro institucional e da notificação eletrônica. Bom, a partir de tais argumentos e do que consta do processo número 48500-0853-2013, dígito 60, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, para dispor sobre o cadastro institucional e sobre a notificação eletrônica na Agência Nacional de Energia Elétrica e da outras providências, é o voto. em discussão. Bem, aqui, de fato, acho que é um avanço importante com essa questão da notificação eletrônica, mas também igualmente relevante o que destaca o relator da importância de manter a questão do cadastro institucional, tanto estruturar, que já deve estar desenhado, mas de manter atualizado, porque aí é que está o grande segredo do sucesso dessa notificação eletrônica. Pelo que eu entendi, ele será feito de uma maneira descentralizada. Isso, cada segmento com o seu, vamos dizer assim, respectivo público vai se responsabilizar por manter atualizado esse cadastro. Aqui, eu acho que realmente tem que haver, imagino que isso já está desenhado, por parte, talvez, da Secretaria, um acompanhamento de perto, um monitoramento realmente rigoroso para assegurar de que esse cadastro esteja realmente sempre atualizado. E essa questão também que o doutor André já comentou e que o projeto contempla, de também concentrar toda essa informação cadastral nesse cadastro eletrônico, porque senão cada um quer ter o seu cadastro individual. Quer dizer, aqui eu acho que é o depositário, vamos dizer assim, único dessa questão dos dados cadastrais dos agentes. Diretores, eu acho assim que paralelo a isso, dada a importância desse cadastro, tem um prazo de 60 dias a partir da vigência, seria importante ter uma campanha de informação. O Jorge está presente, mas eu acho que não adianta publicar a norma e depois monitorar para depois ter que antecipar, dar mais prazo. É importante ter uma campanha junto aos agentes para que, de fato, o cadastro seja completo no prazo o menor possível. Tiago, essa campanha não é apenas junto aos agentes, só resgatar aqui de acordo com a norma, ela entra em eficácia 90 dias após sua publicação. Então, deve estar sendo publicado em breve e após contado 90 dias entra, então, em eficácia e uma vez que ela teve sua eficácia, tem 60 dias para os agentes cumprirem sua tarefa de atualizar suas informações. Então, nós estamos falando de 50 dias, 150 dias. E importante nessa campanha não é apenas externa, mas nas ações administrativas que estamos tomando, buscando a eficiência interna administrativa das agências, é importante também fazer, capitaneado pela SGE, um trabalho interno para mudar a prática na superintendência. Agora, toda citação que sair da ANEL tem que ser oriunda desse cadastro e acabar com aqueles bancos que a fiscalização tem um, a regulação tem outro, a concessão tem outro. Cada superintendência aqui tem um banco e muitas vezes esses bancos, se forem cotejados, apresentam informações distintas. Então, isso vai trazer eficiência administrativa para a agência. Agora, é importante que internamente se tenha essa unidade de agir. Então, exige um trabalho e vocês têm que preparar uma campanha para passar nas superintendências explicar como que vai funcionar até usar a informação. E, na sequência, essa campanha também que Tiago aponta, externa para os agentes fazerem uso também do sistema. E fica, então, a incumbência para a Soria de Comunicação para realmente fazer essa parte externa e a interna mais a Secretaria-Geral. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente decidiu, então, pela emissão de resolução normativa para dispor sobre o cadastro institucional e sobre a notificação eletrônica da Agência Nacional de Energia Elétrica e dar outras providências. Próximo item. Obrigado. 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 Obrigado.